O tempo é o doce começo e o amargo fim A cura pras feridas que vier, talvez ele até te faça ruim E se esquecerá de quem você é O arrependimento é o veneno, pra não ser conserto a todos os seus erros O desejo egoísta de moldar o passado então, é a nossa mação Só queria entender um pouco desse mundo louco Coisa que eu também era, e se eu não era ao passar dos meses Eu fiquei ao vendo até que morrer tantas vezes O que impede é no fim Seus olhos te deixaram Pois quanto mais abrem, mais eles vão fechar Não vejo retornar Não vejo retornar Não vejo retornar O que mudou Se repetirá Me perseguirá Onde quer que vou Onde quer que vou O meu paradoxo O meu paradoxo Da esperança à perdição Fora de compreensão O mundo engana Pra mudar Pra mudar aquele acontecimento É só uma questão de tempo Ele eu vou voltar Eu lembro dos olhos Que eu jamais vi Memórias são falhas O que é real Emoções aos poucos Que vem sumir E o começo Irá ser o meu final O passado que me persegue Aonde quer que eu vou Tempo ao tempo Mas o tempo não durou E arrependimento Foi só o que me restou Só o que me restou Memórias de um futuro esquecido O que eu não fui É o reflexo De quem eu sou O passado É o eterno presídio O começo E o fim No paradoxo Tempo não cura Sequelas De um viajante Enquanto o destino Revela Morte de amante De quando eu me render a ela Não sou mais aquele quem era Talvez retornar Talvez retornar Ao que mudou Se repetirá Me perseguirá Onde quer que vou Onde quer que vou O meu paradoxo Tuna beans da cá Da esperança Na perdição Fora de compreensão Não me enganar Não me enganar Não me enganar Pra mudar aquele acontecimento É só uma questão de tempo Não me enganar É só uma questão de tempo Não me enganar Não me enganar Pra mudar aquele acontecimento É só uma questão de tempo E com ele eu vou voltar Ah, 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 ah